Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Rodrigues e eu estou chegando com uma novidade. Lançamos hoje o livro 144 problemas de matemática, que é um livro de problemas gerais que vai ser útil para muita gente. Livro, capa dura. Eu estou aqui com o professor Igor Souza, a gente vai ter um bate-papo sobre esse livro, respondendo algumas perguntas que foram feitas, especialmente pelo WhatsApp, dúvidas de vocês. E também o professor Igor conheceu o livro hoje, ele não teve acesso ao livro antes. A gente vai tentar entender aqui o livro, a motivação, o formato do livro. Enfim, e para quem se destina... Bom, podemos começar com as perguntas? Sim, pode ser. Ok, então vamos começar com a motivação, né? Qual foi o motivo da produção desse livro? Na verdade eu sou um apaixonado por livros, então esse livro, outros livros, eu tenho alguns livros publicados, mas esse livro particular já vinha sendo pensado há muito tempo. E pensando bem, a minha paixão pelos livros veio porque eu aprendi muito, muita matemática eu aprendi, foi através de livros nesse mesmo formato aqui, de resolução de problemas. Livros que tinham problemas separados por assunto, e aí trazem problemas de olimpíadas, problemas variados. Então, e também eu gosto sempre de estar, apesar de ter, aqui eu tenho problemas bem antigos, problemas que eu conheço há 30 anos, que eu queria compartilhar, porque eu gosto muito. Tem problemas novos também, eu gosto sempre de procurar novas fontes, né? Ou fontes antigas que não tinham acesso ao público brasileiro. Massa. E para quem se destina o livro, assim? Assim, eu não pensei no público específico. Eu sei que ele vai ser muito útil para os alunos do Profimate. O nível dos problemas é variado, então tem problemas no nível do exame de acesso, tem problemas no nível do ENC, tem problemas no nível acima do nível do ENC. E tem, vai ser muito útil, até pela origem dos problemas, para o pessoal de Olimpíadas, né? Olimpíadas nível 1, não, nível 2 e nível 3. Ou seja, final do ensino fundamental, bons alunos do final do ensino fundamental, e para os alunos do ensino médio. E para todos aqueles que gostam de resolver problemas, né? Então, eu me considero um desses, né? Eu sempre gosto de ver um bom problema e separar e passar um tempo pensando, eu acho. Quem gosta é muito bom. É, realmente, matemática através dos problemas é algo muito útil. Capitou minha atenção também na metade da gradação. Então, se ele tem esse livro com esse formato, tem algum pré-requisito? Ou qualquer, a entusiasta da matemática pode... É, eu diria que tem algum pré-requisito para alguns problemas. Para a maioria não tem. Conteúdos básicos, né? Geometria, 90% dos problemas não tem pré-requisitos, são aqueles pré-requisitos do ensino fundamental. Geometria e ensino fundamental. Mas não quer dizer que os problemas sejam fáceis. Talvez um pouquinho em aritmética, né? Mas são alguns problemas. De modo geral, o livro, a maior parte do livro, dá para fazer com o conteúdo do ensino médio ou de algum primeiro ano. Bom, como todo bom colecionador de problemas, né? A gente sabe que tem aquele problema especial, que você ali tem uma certa afeição ali pelo... Eu colecionei vários problemas desses. Como eu falei, alguns problemas já tem algum tempo, né? Estavam guardados. Eu disse que vou colocar isso em algum livro. Mas tem um problema particular. O livro tem uma influência americana e russa ao mesmo tempo. E as fontes americanas são sempre mais fáceis, né? De a gente ter acesso até pelo idioma. E eu pesquisei muita coisa russa nos últimos anos aí. E... Mas... Então tem vários problemas russos que eu gosto muito. Mas tem um problema russo que já existia em língua portuguesa. Foi de um torneio das cidades. Na verdade, de 1998. E... Na verdade, curiosamente também, ele já tinha sido publicado nos Estados Unidos antes. Mas muito tempo antes. É um problema das cartas, né? O problema das cartas que é para o aluno fazer um truque. E... Na verdade... Esse problema eu coloquei em relação a torneio das cidades só o item A. O item B também é interessante. Vai ficar para um livro de combinatória mais na frente. É basicamente o seguinte. Você tem... Dois mágicos. O mágico e o assistente. E ele... Tem um baralho com 52 cartas. Alguém dá a plateia. Escolhe ao acaso 5 cartas. E dá para o assistente. O assistente coloca sobre uma mesa... 5... 4 faces. 4 cartas com a face para cima. E a quinta carta. Que pode estar em qualquer lugar. Dessas 5. Com a face para baixo. Aí pergunta... Como eles podem combinar um truque. De modo que o... O mágico sempre possa adivinhar. Qual é a carta que está para baixo. Então... Esse problema tem uma... Quando eu apliquei essa prova. Há muitos anos. Estou indo nas cidades. Assim... Eu achei muito legal. Você ter que fazer esse truque. Na hora da prova. E eu consegui resolver. Naquela época. E já resolvi isso em muitas aulas de combinatória. Com meus alunos de Olimpíada. E... E aí eu coloquei esse problema no livro. É um problema que eu gosto muito. Não é difícil. Mas... É o contexto. Legal. Então a gente já pode convidar aí. Os espectadores aí. Para tentar resolver. Pensa aí. Pensando no... Eu vou colocar o enunciado em detalhes. Na descrição do vídeo. Para ficar... Legal. Como desafio aí. Então... Só para finalizar. Alguma dica de... Assim... O uso do livro. Você trouxe todas as soluções? Bem detalhe. É. O livro tem todas as soluções. O livro de problemas tem todas as soluções. Os 144 problemas. E tem... Alguns problemas que... Extras, né? Lá na solução a gente coloca um problema parecido com aquele. Para o aluno aprofundar. O aluno... Tentar. Mas o 144 tem solução. Tem um capítulo de dicas. Outra coisa bacana que eu acho. Infelizmente não acontece muito. É a fonte dos problemas. A origem dos problemas. Muitas vezes... Meio que se esconde isso. Por que que é legal? Eu vendo que aqui tem um problema da Olimpíada tal. Da Olimpíada, por exemplo. O da revista... O da revista... A revista russa. Eu posso ir atrás. Estou vendo as cidades. Eu posso ir atrás dessas fontes. É... Tentar me aprofundar. Então... E também tem um capítulo final aqui. Para aprender mais. Que eu coloquei... Dicas de fontes. De problemas. Hoje a internet tem... Por exemplo. Pouca gente conhece. A revista canadense. Crux. Crux Matematicorum. Ela era paga. Não tem meu tempo de aluno. Era difícil o acesso. Hoje todo o conteúdo dela está na internet aberto. Então desde 1976. Então tem muita coisa boa. Então eu coloquei algumas dicas. E... Tem algumas fontes. Tinha uma fonte também em russo. Mas... Tudo isso hoje é mais fácil. A gente... Em tradução. É... Realmente é legal. A gente vê o contexto da questão. Até para saber ali. Para quem... O público. Para quem ela foi aplicada a primeira vez. E... Só para a gente finalizar. Dicas de como... Usar aí o livro. Como... Usar ele para aprender matemática. Eu diria o seguinte. Primeira coisa. É ter paciência. Nós estamos muito acostumados. Ainda mais no mundo de hoje. A resolver as coisas muito imediatas. Então tem problemas aqui. Eu coloquei isso na... Prefácio do livro. Passa aí talvez dias, semanas, meses pensando. Pode ter tido problemas assim. E aí a gente abre o problema. É ter uma solução em 3 minutos. Então... É... A dica que eu dou é... Concentra um problema. E... Vai... E pensa naquele problema. Pensa um dia. Pensa outro. Isso ajuda muito a amadurecer a matemática da gente. Muito. E vai... E quando a gente consegue resolver... O problema depois... Porque hoje eu tenho uma ideia. Amanhã eu tenho uma ideia completamente diferente. Talvez nenhuma das duas dê certo. Outro dia eu tenho outra ideia. Então a gente vai amadurecendo. E isso vai... A satisfação que a gente tem quando a gente resolve um problema desse. Às vezes era... Se a gente achasse tão fácil no final. Depois da solução de feita. Poxa, como eu não pensei nisso. Mas é porque a gente vai amadurecendo. E... Então essa é a dica. Ter paciência. É claro que também tem aqueles que preferem... Que tem... Querem ver logo a solução. Não tem problema. Mas não faça isso para todos os problemas. Eu acho que... Ter tranquilidade. E... Tentando resolver. Agora, aqui também nós temos problemas que tem... Digamos que estão linkados a outros. Tem um ícone aqui específico, né? E... Que podem ajudar. Então eu acho que é basicamente isso. E... Eu acho que vai ser muito útil. Já estamos tendo... Alguma... Um feedback. Algumas pessoas que receberam o livro ontem. Que ontem nós começamos a entregar. Pois... É isso, né? Vou já adquirir o meu aqui. É... Agradecer ao professor Paulo. Por um... Pela obra produzida aí. Para ajudar a gente... É... A última palavra aí. Eu queria dizer o seguinte. Que esse é o primeiro. Não só o meu. Esse selo. Escreve. A ideia é que a gente possa... Lançar livros. Outros livros. Qualidade em português. Que são raros, né? Nesse tom. Então se você tem algum livro. Tem alguma ideia. Nós vamos ter um comitê editorial. Em breve. Está sendo pensado. Discutido. Para receber propostas de livros. E... Nós já temos um segundo livro. Esse meu também, né? Preciosidades de Agimente Plana. Lá para o segundo semestre. Já tem até a capa dele no site. Se você quer comprar o livro. Ele está com um valor promocional. É... No site. Link vai ficar aqui embaixo. Escreve.xyz. É bem fácil. Colocar. Na descrição do vídeo. E... Manda... Para você. E eu queria só dizer que... Já na pré-venda, Igor. Eu só vendei... Há algum tempo, né? Até o livro atrasou um pouco. Queria até... Agradecer a paciência de todos. Compraram o livro antes. Já na pré-venda, a edição está quase esgotada. Talvez a gente tenha que fazer uma segunda edição em breve. Corre. Dá tempo de comprar. Ainda essa primeira edição. Beleza. Pois é isso. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Andrej o livro. Tchau.